Duas mulheres anunciaram produtos pela internet, tudo certinho. E aí, gente, o que aconteceu? Combinaram de entregar para uma compradora também mulher. Só que não foi bem assim, não. No local, escuta só essa, presta atenção você que costuma vender ou comprar coisas na internet. No local estavam dois vagabundos e o que eles fizeram? Deram o bote no encontro, que aconteceu em Águas Claras. Mas com sorte de Peba Durapô, que a gente já sabe, um deles acabou no hospital com um tiro na perna. Quem conta tudo isso, o que aconteceu é ele. Tá contigo, Lucas Móbeli. Rodou. O programa que chega junto e mostra tudo para você está na quadra 301 em Águas Claras. Onde uma tentativa de assalto acabou com um Peba baleado. E o outro na delegacia. Os detalhes eu te conto agora no seu Def Alerta. O assalto foi por volta das 19 horas na quadra 301 em Águas Claras. As duas mulheres estavam negociando a venda de um aparelho celular. Os dois marginais marcaram todo o encontro. Mandaram até a localização. Mas quando as vítimas chegaram, era um assalto. Eu subi em direção ao carro e aí ela falou, entrou no carro, que eu acho que é assalto. Aí quando eu coloquei o pé dentro do carro, o outro subiu e abordou ela. Colocou a mão dentro do carro, com supostão, e anunciou o assalto. Só que eles não contavam com a ação de um policial de folga que passava pelo local. Percebeu a ação dos criminosos e atirou. O tiro acabou atingindo uma das pernas do bandido, que conseguiu correr cerca de 200 metros até parar exatamente naquele prédio comercial. O SAMU foi acionado para prestar os primeiros socorros. Os dois suspeitos foram detidos ainda no local. O que foi baleado, provavelmente, caiu nessa escadaria. E foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Itaguatinga. O segundo suspeito foi detido e encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia, também em Itaguatinga. Nós fomos porque se identificou como mulher. Quando nós estávamos em direção ao local, que mandou localização e tudo, aí ela supostamente falou que estaria no trabalho, que não chegaria a tempo e que receberia o namorado dela. Segundo a polícia, os suspeitos estavam armados com uma faca. Um deles, depois de toda a negociação, anunciou o assalto e colocou a arma branca no pescoço de uma das vítimas. Um policial apaisana que passava pelo local viu a ação dos criminosos e decidiu reagir. O menor de idade que foi baleado na perna tem apenas 17 anos. Já o maior que foi detido por policiais tem apenas 18 anos. Ele é Gustavo Oliveira Silva e foi trazido aqui para a 21ª Delegacia de Polícia em Itaguatinga, onde ficará à disposição da Justiça. DF Alerta, a verdade sem caô. DF Alerta